O Caio, na minha adolescência, um cara que está escrevendo, na minha adolescência eu frequentei uma igreja pentecostal muito rígida, a chamada Deus é Amor. Aos 18 anos eu tive um surto, pois eu falava em línguas e saí pregando nos trens. Fiquei internado por um dia e até hoje eu tomo remédio controlado. Eu sei que a minha pergunta toca transversalmente o tema, pois nessa igreja se fala bastante de demônios, ocorrendo cenas de manifestações demoníacas, com entrevistas a demônios. É, eu sei como é. Ao longo desses anos eu consegui avançar na vida, estou fazendo minha segunda graduação, mas vira e mexe, esses fantasmas do passado me assustam e eu tenho medo de sutar novamente. Eu não consegui me tornar ateu, embora na faculdade os argumentos nesse sentido sejam vários. Por outro lado, Caio, eu gostaria de levar uma vida saudável, sabe? Eu tenho dificuldades também na área sexual e afetiva. Caio, desculpa te incomodar, mas eu estou muito precisando de um conselho, de uma palavra, me ajuda. Não, filho, é só não se entregar aos ambientes da loucura. O que você teve na juventude é o que muita gente teve, muita. Meu Deus, décadas de 70, de 80, eu vi muita gente se descassetar no ambiente pentecostal. Surtar, sim, cara. Surtar desse jeito. Fácil. Fácil. A coisa mais fácil que tem é surtar. E é uma espécie de síndrome de Jerusalém no ambiente local, pentecostal. Sabe a síndrome de Jerusalém? Aquele cara ultra impressionado, super místico, de alma frágil, que vai a Israel com pastores hiper, hiper, hiper intensos, histriônicos, que ficam querendo ver anjos, falando em anjos, visitações, revelações, acampamentos de anjos em Israel o dia inteiro. E quanta gente eu já vi que surtou, que entrou num mundo paralelo e não voltou mais. Há casos que terminaram em suicídio, de maneira trágica. Então, essa coisa de expor jovens, adolescentes, pessoas nessas fases interpsíquicas, entre 12, 14 anos, entre 18 e 21, especialmente, nessas fases, nessas viradas delicadas, expor essas pessoas a cultos, nervosos, histriônicos, loucos, hiper, 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 misticistas, onde tudo é espiritual e parece que o mundo material, quase não existe, é um detalhe, só existe é o mundo que não se vê, no qual eles vão projetando as suas imaginações mais loucas. Que mente frágil suporta uma loucura dessa em muito tempo? Muita gente surta. Então, filho, o que aconteceu com você, aconteceu com milhões de outros indivíduos. Isso não é um caso raro. Você saiu, você quase ficou ateu por uma necessidade psicológica, de ver, bom, se Deus não existe, também não existe diabo, nem Espírito Santo, nem mundo espiritual, nem porcaria nenhuma, então eu vou viver a minha vida como um cara que, para quem só existe o que os olhos veem, o que os ouvidos ouvem. Você tentou conseguir, mas não conseguiu, porque você sabe mais do que isso, já discerniu mais do que isso. Agora, porque você discerniu mais do que isso, não significa que você tenha que se entregar à religião. A religião frequentemente enlouquece mentes que sinceramente a levam a sério. Só não enlouquece na religião quem não a leva tão a sério, porque quem leva a religião a sério fica doido, ou neurótico, ou profundamente esmagado de angústia culposa. Então não se aflija. O meu portal pode ser de grande ajuda para você. Escreva aí nervosismo e surto espiritual. Nervosismo e surto espiritual foram só expressões que me passaram pela mente. Mas só para mostrar a você como você pode ser ajudado a fazer uma viagem de equilíbrio. 17 registros. Um seguidor do caminho, falando, surtando, buscando a vontade de Deus. Olha aí como o cara, às vezes, nessa de buscar a vontade de Deus, surta como o que salva a gente é a simplicidade. Sim, cara. Não tem tantas coisas que você vai achar aí. Se você escrever saúde mental aí no portal, você também vai encontrar coisas que lhe serão extremamente úteis. Saúde mental, 82 registros. Vá lá e veja isso tudo. Ou escrever trauma e obsessão. Trauma e obsessão. São palavras que você, em usando, vai se ajudar imensamente. Fique em paz, meu filho. Nada vai te acontecer. Nada. Oito registros para trauma e obsessão. Vá lá. Faça o seu deverzinho de casa. Nada vai te acontecer. Nada. Isso é só... Medo traumatizado. Trauma amedrontado. Não sucumba a ele. Nada vai te acontecer. Nada. Em nome de Jesus. Amém. Você está me entendendo? Nada. Nada não. Você está bem, vai ficar bem. Amém. Continue.